Vou... Rapaz, eu tô com a saudade de uma festa, eu vou... O mais brabo do YouTube É a G! De som de PL Quando ela escuta o tio Tcha-Tcha Não consegue controlar a pena Imagina ela dançando junto com a amiga Lembra, lembra, zaca, colega Lembra, zaca, colega Lembra, lembra, zaca, colega Lembra, zaca, colega Dança no meio da neplina Cê tá louca de tabela Dança no meio da neplina Cê tá louca de tabela Lembra, lembra, zaca, colega Lembra, zaca, colega Lembra, lembra, zaca, colega Lembra, zaca, colega Lembra, zaca, colega Dança no meio da neplina Cê tá louca de tabela Dança no meio da neplina Cê tá louca de tabela Ela é mais linda da quebrada Mas comigo ela é pouca Gosta de exclusividade, MC Rick É de toda Essa menina quando bebe Ela vira outra pessoa Com a sua mãe fora de casa Eu caí pra lá e foda No escurinho aquelas coisas Ela sentando igual doida No escurinho aquelas coisas Eu caí pra lá e foda No escurinho aquelas coisas Ela sentando igual doida No escurinho aquelas coisas Ela sentando igual doida E aí, GDF de pele Tu és feiticeiro? Coloquei tu és de montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Quando é risco, tu tchutcha-tcha Não consegue controlar a pena Imagina ela dançando junto com a amiga Embrasa, embrasa com a colega Embrasa, embrasa com as colegas Embrasa, embrasa com as colegas Embrasa, embrasa com as colegas Goça no meio da neplina Cê tá louca de tabela Goça no meio da neplina Cê tá louca de tabela Ela é mais linda da quebrada Mas comigo ela é pouca Passa de exclusividade, MC Rick É de toda Essa menina quando bebe Ela vira outra pessoa Com a sua mãe fora de casa Eu caí pra lá e foda No escurinho aquelas coisas Ela sentando igual doida No escurinho aquelas coisas Ela sentando igual doida No escurinho aquelas coisas Ela sentando igual doida E aí, eu sou teu jefe de pele, tu é feiticeiro? Toma que tu acha montagem pra tocar, minha caixinha começou a se balançar E aí, eu sou teu jefe de pele, tu é feiticeiro?